Senhores, vamos falar do seu próximo carro? Por 200 mil reais, você tem acesso a um verdadeiro AMG com um dos motores, uma das obras-primas da engenharia europeia, chamado M177, um V8 Biturbo 5.5 litros. 200 mil reais. Estamos falando de uma ML63, aqui, ali por volta dos 2012, estamos falando de um carro de 10 anos já. E aí chega a pergunta, essa maravilha aqui, ela é uma bomba ou ela é uma boa? É isso que eu vou tentar responder para vocês nesses vídeos, contar um pouco da nossa experiência com essa plataforma, que a gente há mais de 10 anos já mexe aqui, faz muita coisa, desde manutenção, revisão e preparação também. Vamos falar disso tudo nesse vídeo, mas antes de começar ele, considera agora se inscrever no canal, ativa as notificações se você gosta de conteúdos de utilidade pública, vão fazer você economizar dinheiro e ao mesmo tempo andar em uma nave espacial. E deixa a curtida para ajudar a continuar. Porque dá trabalho, esses vídeos dão trabalho, eu revelo informações e segredos de mercados para vocês e a curtida ajuda a gente a continuar a postar esses vídeos. E vem com a gente. E aí você vai falar, não, mas Guilherme, com 200 mil reais eu compro uma Compass Diesel. Você chega assim, que carro você tem? Ah, eu dirijo uma Compass Diesel. Agora experimenta trocar. Eu dirijo uma ML63. Porra, aí sim, olha o tamanho disso aqui, cara. É, é isso. Tudo bem, mas vem também com um pouquinho de grandes poderes. Ou melhor, grandes poderes, vem com grandes responsabilidades. É mais ou menos assim o ditado lá do tio Ben? Ou tio Sam? Agora esqueci. Nada quanto os caras do Compass Diesel, tá? A gente faz também manutenção de Compass Diesel. Aliás, excelente plataforma para preparar. Eu vou deixar aqui um link para você clicar e você ver as nossas opções de preparação para o M-Jet Diesel Turbo, que é para um outro segmento. Segmento talvez até para o dia a dia, muito mais adequado do que esse carro aqui. Agora não dá para esperar que, sei lá, Compass Diesel vai chegar aos pés desta nave espacial, que está por um preço muito interessante, certo? Esses carros aí de 10 anos estão por volta dos 200 mil. Vamos dar uma mergulhada aqui nesse vídeo, nos problemas da plataforma que você vai enfrentar, assim como o Compass Diesel também tem os seus, né? E tentar aí esclarecer até onde vai esse buraco maravilhoso, lindo, maravilhoso. Nossa! Bom, estamos falando da ML63. Eu estou falando da última geração da ML na plataforma 166. Ela começou, na verdade, na plataforma 164. E é o mesmo carro, senhores. Até hoje a plataforma não mudou. O 166 e o 164 foram poucas atualizações. Em sua essência, no seu esqueleto, nada muito muda. É mais questão estética e algumas atualizações tecnológicas aí. Desde a primeira ML63 que saía lá com o M156, aquele 6.2 aspirado também, outra obra-prima. Chegando aqui nessa época, a ML teve essa atualização da 164 para a 166. E junto disso também vem o motor V8 biturbo de injeção direta. Aqui o primeiro da AMG, que na verdade sai de uma plataforma 4.7. Vou explicar isso mais para frente. Mas um excelente motor com uma proposta muito curiosa, muito dispare dos outros concorrentes. Eu estou falando aqui, por exemplo, da X6M, que eu devo ter postado aí recentemente no canal. E a Jaguar com 5.5 com supercharger, a X6M com um 4.4 V8 biturbo, mais um hot V, né? E a Audi ainda nos aspirados. E aqui, e depois vem a Q7, a gente não teve aqui, na verdade. A gente ia pegar talvez a RS6 com EA824. Lá é um 4 litros V8 biturbo. E aqui é o maior deslocamento de todos. Então, 4 litros V8 biturbo. Depois a gente vem 4.4 litros da BMW. Então, Audi, BMW. Aí vem Jaguar com supercharger, 5 litros. E aí a gente vem na AMG, 5.5 litros. Duas turbinas trabalhando com pouca pressão aqui, por volta de 0.6 apenas. Só que 0.6 em 5.5 é muito ar. É muita potência, certo? E, enfim, do restante é uma Mercedes. Excelente acabamento interno. Escolhas de materiais bem sóbrias. Nada muito agressivo. Algo mais ornando que hoje em dia você bate o olho. Eu acho que está envelhecendo muito bem, certo? É uma linha de design um pouco mais elegante, né? Mais perto de uma Land Rover e mais longe de uma BMW, eu diria. Mas, ao contrário da BMW, por exemplo, a proposta de dinâmica desse carro, ela está mais voltada para um SUV e não um SUV esportivo, certo? Você vai ver isso nas tecnologias que eu vou mostrar ali na suspensão. A gente tem uma suspensão pneumática ao invés de uma suspensão de mola fixa, que transmite melhor as qualidades do asfalto. O sistema de tração é um pouco mais simples, que por um lado é bom, porque ele vai quebrar menos, diferente do que eu posso falar da BMW. Enfim, talvez o grande expoente desse carro é o motor e por isso que eu vou já ir para ele. Vamos falar do M157 abrindo aqui o capô. Preciso fazer uma menção honrosa, essas grelhas superiores aqui, típicas de Mercedes, grandes, né? Já mostrei tantos carros aqui que tem essas grelhas. Eu acho elas muito bonitas e muito mais elegantes do que da BMW, que geralmente põe aqui na lateral, né, cara? No paralama. Essas aqui são muito bonitas, certo? E são funcionais também, né? Captação de ar ali para o habitáculo e tal é feita por ali, ó. Você abrindo. Aí isso aqui é uma Mercedes, então eu vou ter um outro módulo do capô, que ele fica quase 90 graus aqui na ML, né? E aí o motivo de você comprar esse carro é para você acessar essa obra-prima da engenharia europeia, chamada M157, ok? A primeira versão turbinada de um motor AMG para um carro de série, de linha, né? Lógico que tiveram vários AMGs aí de competição já turbinados. E esse aqui é o motivo de você comprar esse carro, porque o desempenho desse motor é descomunal, até para os dias de hoje. Um motor desse aqui remapeado, certo? Explorando aí por volta de 1.3 de pressão, ainda uma pressão super tranquila, com baixa temperatura. Apesar do sistema de watercooler aqui ser um pouco ineficiente, vou chegar lá ainda, já venho falando isso há tanto tempo aqui, né? Esse carro ele vai para mais de 110 kgf de torque. 1.100 kgf, 1.100, senhores. Você vai ver hoje uma SF90 com um sistema híbrido de quatro motores, uma combustão e três elétricos para chegar a 1.000 kgf. Esse carro 2012 chipado, remapeado, explorando ali, 0.5 a mais de pressão, mais ou menos, só tem um pouquinho mais, vai 0.6. Ele vai para 1.100 kgf, dá para chegar nos 1.200, dependendo do que a gente fizer aqui ainda, sem trocar a turbina, certo? O que é um absurdo, senhores. Esse carro é uma montanha russa andando, né? Talvez não na ML que a gente tem aqui um câmbio automático, mas na versão CLS, na versão S4x4, né? Que a gente vai pegar ali de 2014 em diante. Todos os carros são montanhas russas no Launch Control. Dá medo, dá frio na barriga acelerar esses carros, certo? Mas eu não vou falar muito da preparação, eu já tenho vários vídeos falando de preparação aqui desse motor. Vou deixar um aqui para você clicar, vídeo mais antigo. Mas acessa aí para você ver esses diferenciais. Também dá uma olhada no nosso site, que eu falo melhor aí dos resultados, dos kits que eu preparei aqui para a gente fazer a preparação desse motor, certo? Mas estamos falando de um 5.5 que nasce de uma plataforma aspirada. A AMG pega essa plataforma com um deslocamento menor, ali se não me engano 4.7 litros, adiciona duas turbinas e explora a pressão positiva com ingestão direta para ter um equilíbrio aí entre consumo e entrega de potência. Certo? Alguns problemas relacionados ao tempo que a gente vai enfrentar aqui nessa plataforma. Eu vou tirar essa capa para a gente já atacar neles, para não ficar enrolando muito. Essa aqui inclusive está com os clips, é muito comum quebrar esses clips aqui dessas capas. Vamos ver como é que estão desse carro aqui. Geralmente eles são muito fininhos e o plástico resseca com o tempo. Esses aqui estão quase todos aqui, aqui já perdeu as presilhas. Tem uma presilha que prende aqui, outra ali. Mas de maneira geral tem quatro pontos ainda fixando essa capa. É uma capa mole, o comum é quebrar essa torre aqui. Porque o plástico fica ressecado, certo? E o Sasha Poykert foi o cara que fechou esse motor lá em Afterback. Beleza senhores, tirada essa capa. O que a gente vê aqui? Nossa, um negócio meio bagunçado, né? É por isso que existem as capas hoje, né? Veja por exemplo esse reservatório que tem um formato todo torto, que é para aproveitar os espaços que sobraram aqui. Esse é um reservatório que faz aqui o sistema de water cooler, né? O sistema de water cooler, ele é necessário no motor turbinado para diminuir as temperaturas de admissão, aumentar a densidade do ar e portanto aumentar a eficiência do motor, produzir mais potência com a mesma pressão que está sendo imprimida aqui dentro do motor e também diminuir a tendência à detonação, etc. E aí você tem um sistema separado, esse aqui é do water cooler. Eu tenho água aqui circulando num sistema separado que vai aqui dentro. Aqui dentro do bloco do V8, que nós temos aqui os cilindros, aqui os 4s, aqui. Tem um espaço aqui onde a Mercedes achou, no espaço do coletor de admissão original do carro na versão aspirada, né? achou esse espaço para botar um water cooler. E o water cooler, ele vai daqui, mais ou menos até aqui assim. Acabando sendo um water cooler mais ou menos desse tamanho, que é o mesmo tamanho para uma A45, por exemplo, que tem a metade do deslocamento, menos da metade do deslocamento e também trabalha com pressões e temperaturas de ATs ali no mesmo nível. Em outras palavras, o que eu estou falando é que esse water cooler, ele é pequeno. Porque o espaço disponível aqui para adicionar isso no motor era o que tinha, né? E esse é um dos problemas desse carro na parte de preparação. A gente acaba tendo que contornar isso. Um dos jeitos é fazendo uma injeção complementar aqui de água metanol, entre outras variáveis que a gente pode ter aqui nas partes dos radiadores dianteiros. Bom, senhores, acessando aqui o M157, a gente vai ter um problema que está sendo mais recorrente, mais frequente, que tem a ver com os componentes que estão diretamente ligados à lubrificação ou trabalho com pressão hidráulica do motor para fazer a atuação. Principalmente aqui na frente a gente tem a parte da fase do motor, com esses sensores e atuadores que nós temos aqui. Deixa eu puxar esse aqui, por exemplo. O que acontece é que o óleo vaza por dentro do componente e chega até o chicote. Eu tenho o atuador aqui, o variador desse comando aqui, no comando de admissão. Ele trabalha com pressão hidráulica para fazer o trabalho dele. E geralmente o que a gente tem, nesse caso, é óleo passando por dentro do atuador, entre os dois pininhos aqui do contato. Vamos ver como é que está isso aqui. Tem óleo lá. E veja que esse não foi o serviço que a gente fez desse carro. Mas isso é crônico desses motores. Então o que acontece é que o óleo começa a minar por dentro do variador. Ele vai entrar aqui no chicote porque o óleo está sob pressão. E eu tenho umas vedações, eu já mostrei para vocês no vídeo da Aventador, como é que funcionam os chicotes elétricos dos carros. Perceba que nesse chicote aqui eu tenho um pininho amarelo, essa é a borrachinha que acaba vedando. Então a pressão de óleo fica retida dentro ali do fio. E ela navega pelo fio, certo? Navega pelo chicote aqui do carro e vai aparecer lá no módulo. E aí começa a minar óleo aqui no pente do módulo, senhores. Já existe um indício, porque alguns pininhos estão começando a ficar marrons. E são justamente os pininhos que vão ter contato diretamente. Se eu seguir aqui o cabeamento do motor, passa por lá, passa aqui, eu vou chegar nesses dois fios aqui. Então o óleo navega por dentro do chicote, por dentro do fio, vai aparecer lá e aparece aqui no módulo. E aí ele contamina o módulo. E aí isso aí pode dar mau contato. Em alguns casos também ele vai para dentro do módulo. E aí já viu. Aí são vários problemas. Não é só do M157 esse problema. Nós temos problemas parecidos na versão mais nova, numa C300. Eu peguei numa C300 2021. Carro novo ainda, senhores. Que apresentou um problema de uma natureza muito parecida. E veja que eu estou com uma outra ml aqui em serviço, fazendo esse serviço aqui. E parece que as Mercedes têm essa tendência, né? Quem diria, né? Ah, Mercedes... Aí fica aqueles papinhos. Não, porque Mercedes é Mercedes. Mercedes não... Ah, pelo amor de Deus. Mas resumindo, o que eu tenho para falar é... Por exemplo, se eu pegar o M156, é muito comum eu ter vazamento de combustível entre os contatos do terminal do bico. Eu tenho combustível sobre pressão atrás do bico e vazam pelo terminal. Aqui no caso do M157, é pressão de óleo. Eu tenho óleo sobre pressão ali atrás do atuador. E ele navega pelo chicote. Certo? Existem duas formas de a gente resolver isso. A certa é substituir o componente que não está mais vedando o óleo. A gambiarra paliativa é instalar uma espécie de piggyback entre os sensores para eliminar essa questão do vazamento. Que existe, está sendo brotado, mas você acaba retendo a pressão de óleo no chicote e não no componente. O que é errado, mas a própria Mercedes oferece alguns kits para fazer esse tipo de serviço. Também os sensores de fase também costumam passar com esse problema. O certo é trocar o componente. Beleza? Então, senhores, aqui eu tenho o módulo de gestão desse motor. Uma média de 17,73. Oito zilinders. A278. Que na verdade é a versão não do M157, a versão não AMG desse motor. Na verdade a central é a mesma. Só muda o deslocamento, o tamanho das turbinas. A gestão eletrônica do motor é basicamente a mesma. E aqui que a gente faz o remap. Certo? E aqui que a gente informa para o motor olha, em vez de produzir 0,6, 0,7 de pressão, vamos começar a produzir 1 e 2. E aí decola a potência. A gente ganha mais de 100 cavalos aqui no remapeamento e a gente encosta lá nos cento e poucos quilogramas a força, que nem eu falei. Torque de SF90, um carro de 10 anos atrás, aí num SUV de família. Certo? E aqui, curiosamente, nesse carro, a gente recebe esse carro para um diagnóstico, estava com uma luz de injeção. Os três serviços que a gente fez aqui foi a substituição das duas baterias, certo? As duas baterias não entregavam a corrente mínima necessária ali dentro da especificação do fabricante. Fizemos a substituição, uma embaixo do banco do passageiro, outra lá atrás. Depois, nós tínhamos um código registrado permanente na central de erro que indicava que existia um erro na EPROM da central. E esse erro significando que a central tinha algum defeito lógico dentro dela. E esse erro, ele geralmente tem duas origens. Primeira origem é um defeito físico mesmo, processador, alguma linha de comunicação, ou existe um erro no arquivo, né? Que não passa no checksum, etc. E aí a central avisa, né? Registra esse erro para você ir atrás desse problema. Esse de uma natureza física. E uma outra de natureza colocada, que é quando esse carro faz remap com algum terceiro que não tem uma organização do processo que é feito com os backups das centrais que são todas mexidas. Em outras palavras, é o seguinte, o cara manda chipar o carro, usa o carro durante dois anos, aí fala, puta, vou vender, tira aí o negócio. Aí vai lá, dois anos depois, se o cara não tiver uma base com os arquivos no cloud, tudo classificado por placa ou por chassi, do jeito que você quiser trabalhar, o cara sobe qualquer arquivo aqui dentro para botar o carro para o original. E aí nessas horas, pode ser um arquivo semelhante, mas não igual, com checksons diferentes. Enfim, aí criam esses problemas. E aí o que a gente fez aqui? A gente fez uma tentativa de voltar esse carro para o original. A gente nunca tinha mexido nele aqui. Fizemos essa tentativa gravando um arquivo compatível com o chassi da fábrica, utilizando o próprio scanner original, que geralmente coisas que preparadoras não têm. A gente usa o scanner oficial porque a gente faz manutenção aqui. E aí nesse caso, um dos casos mais antigos, inclusive, a gente conseguiu recuperar essa essencial sem ter que trocar. É uma central nova aqui, uns 7, 8 mil reais. E aqui a gente economizou bastante. Conseguimos voltar para o arquivo original. Esse carro não está chipado, ok? Conseguimos voltar ele para o original sem ter que trocar a central e corrigir esse erro. Esse erro não existe mais. Sucesso. Nada mal. Depois, outras coisas que são características desse motor é esse espaço que eles acharam para botar as caixas de filtro de ar. A gente tem essa conduta que captar aqui da frente. Passa por esses tubos. Esses tubos, geralmente, eles quebram. Esse lado ainda está bom. Esse lado já começa a quebrar. Essa sanfona que a gente tem aqui, esse fole, que transmite aqui para a parte da caixa do filtro de ar. O filtro de ar está aqui, nessa posição. A gente vem para esses dois inlet pipes ali que vão ter contato direto com a entrada do compressor, o compressor do turbo compressor, que parecem aquelas presas de elefante, né? Os dentes de elefante. Muito adequados para um carro que parece um elefante, por que não? E aí, aqui no meio também, a gente tem a bomba hidráulica. Então, essa bomba hidráulica está nos veículos que possuem as barras estabilizadoras ativas, e é o caso desse carro. A gente tem um reservatório aqui desse lado. A gente tem um óleo, certo? Que alimente o sistema hidráulico. Os veículos que tem o sistema ABC, né? O Ative Body Control, cujos amortecedores também são controlados hidraulicamente. Onde que eu mostrei isso aqui no canal? No vídeo da SL600, né? Tinha um reservatório também, numa posição muito parecida, né? E lá... Aqui é um foco de serviço desses problemas. Já vi mais de um M177 com essas bombas que criam uma rumorosidade conforme elas estão funcionando, certo? Você liga o carro, vem um barulho meio... E a frequência aumenta junto com o motor, né? Você acelera o motor... Fica esse barulho. Muita gente troca a bomba sem necessidade. Existe uma forma de a gente fazer o reparo sem a substituição da bomba. Resolve esse problema. E se você tiver esse problema, você traz o carro aqui que eu resolvo para você. A um preço de uma fração, no custo de uma bomba nova, e fica bom, certo? Já fiz vários. E você não precisa trocar a bomba, certo? Depois, aqui na frente, junto dessa correia, a gente tem aqui todo o sistema de correia de auxiliares, né? Alternador, bomba d'água, etc. Esses, os rolamentos de apoio, esses vão ter que ser substituídos já. E com o tempo eles dão problema, tá? Talvez um pouquinho menos do que o M157... Ou 156, mas, enfim, dá problema. E no final também a gente tem lá as bobinas e os bicos injetores, né? Que, assim como de vários motores com injeção direta e de ignição para o bobido individual, elas perdem eficiência com o tempo. Os injetores são mais pontualmentes. O certo é a gente sacar os injetores e fazer um teste em bancada para identificar quais estão fora da especificação de vazão e estanquedade. E as bobinas a gente pega com um osciloscópio, né? E tomar cuidado aí, porque tem bobinas mais baratas no mercado que não têm a mesma potência e o mesmo dual e elas duram muito poucos e muitas vezes elas não têm nem força o suficiente para vencer as condições de câmera de um carro relativamente preparado, vai? De um estágio 1 já é o suficiente. Então eu recomendo sempre aqui nesse caso, dos dois casos, bicos originais ou genuínos e bobinas originais ou genuínas. Ok? Vamos ver por baixo? Vamos para baixo. Bom, olhando aqui de baixo, né? A gente tem várias coisas similares de outros casos que eu já mostrei aqui, por exemplo, a X6M que a gente já mostrou aqui no canal provavelmente. Eu tenho uma barra estabilizadora hidráulica, né? Essa também da ZF, mas um pouquinho diferente o mecanismo aqui, mas a atuação é a mesma. Essa é uma barra estabilizadora que faz o controle de rolagem da carroceria. Então a inclinação da carroceria nesse sentido para quando você estiver andando lá na pista, você está fazendo uma curva para a direita, a tendência da carroceria é ela tombar para esse lado e aí vai lá a barra estabilizadora e levanta, corrige o carro, né? O que tem menos transferência de carga, equilibra as forças aqui entre os dois eixos, equilibra a aderência no chão e faz um carro de mais de duas toneladas fazer a curva como um carro de 1.700 toneladas, por exemplo, né? Isso graças a essas barras estabilizadoras hidráulicas, né? E é muito comum a gente ter problemas de vazamento quando a gente está tratando de BMW. E olha que curioso, essa aqui é a mesma fabricante, é a ZF Saks, a barra é um pouco de diferente e eu te falo que em Mercedes vazar essas barras é mais incomum. Mas espera, a barra não é da Mercedes, a barra é da ZF, né? E aí, como é que fica? A Mercedes que é ruim, a BMW que vaza mais? E agora, como é que resolve isso? Que conclusão você tira disso? Eu não tiro nada, eu só olho os carros aqui e posso forçamento se estiver vazando, certo? Vazamento temos sim, temos um pequeno vazamento vindo aqui da parte frontal do motor, ali provavelmente na parte superior. Está melando um pouquinho o alternador, mas é muito comum ali na frente, né? Os vendedores da variação do comando, que a gente já explicou lá em cima, que são bem problemáticos, também pode vazar para fora. Não para dentro do chicote, mas para fora, né? E provavelmente é a origem aqui desse vazamento que nós temos aqui, né? Depois a gente cai aqui na característica do motor M157, que são as turbinas. As turbinas, ao invés, por exemplo, do S63 da BMW, onde as turbinas estão no meio do bloco, né? O M157 é o motor que ganhou as turbinas depois e eles estão aqui na lateral, né? Que dá aquela característica do coletor não muito eficiente, né? Você vê que as turbinas nesse carro foram adicionadas depois. Isso porque esse motor parte de uma base V8 aspirada, né? A AMG pegou essa base V8 aspirada de 4.7 litros, aumentou o deslocamento para 5.5 e juntou duas turbinas, né? No espaço que tinha. E aí o coletor não é muito equalizado, as coisas, as curvas ficam bem ruins. Já expliquei algumas vezes aqui no canal, no vídeo da CLS 63, de ML mesmo, entre outros carros, né? E depois a gente cai em outras coisas crônicas aqui, que é muito comum de Mercedes, principalmente da questão da ML, tanto 164 até 166, que são as buchas de suspensão. As buchas de suspensão de todas as MLs, todas, 164 e 166, basicamente a mesma, tá? Não mudou. Com o tempo elas vão rasgar, né? Algumas a gente encontra em substituição só a bucha separada, então a gente não precisa trocar a bandeja inteira e só a bucha. Em outros casos, essa bucha não é vendida separada da bandeja, né? E aí o que a gente recomenda é fazer a fabricação de novas buchas para não trocar a bandeja inteira, que é um serviço muito mais caro, e buchas mais reforçadas também, principalmente para veículos blindados, né? Onde a bucha original, o cálculo que foi feito de trabalho de carga é diferente quando se adiciona o peso da blindagem, né? Então a gente recomenda aí fazer o reparo das buchas nesses casos. Depois também vale dizer que a ML63, ela tem suspensão pneumática nas quatro rodas, certo? Então se eu dar uma olhada aqui, eu vou ver lá um amortecedor pneumático que faz controle de altura, certo? Com as molas pneumáticas, o amortecedor controla a rigidez, não a altura. E as molas pneumáticas que estão ali encaixadas no amortecedor, aqui na dianteira, elas fazem o controle de altura. E aí quando eu falo mola pneumática aqui nesse canal, todo mundo vibra, né? Todo mundo fica freninho, ai meu Deus, molas pneumáticas, que coisa horrorosa, não sei porquê, né? No passado, quando isso aqui era novidade, era caro consertar, pouca gente consertava, né? Hoje em dia é mais barato fazer um reparo de mola pneumática do que fazer um reparo de pneu. E a mola pneumática sendo de borracha, ela é igual o pneu, ela vai ressecar com o tempo e aí vai dar vazamento. O que você faz? Você faz a troca da bolsa que tiver. A bolsa, né? Eu gosto, eu odeio essa palavra bolsa, mas é assim que ficou aqui no país. Paciência. Você troca a mola pneumática ou a bolsa, né? E ela sai mais barata que um pneu. E dura aí mais 5, 10 anos aí, dependendo do teu perfil de uso, né? Onde você usa esse carro, como você usa esse carro, certo? É uma manutenção frequente. O que dizer desta daqui, visualmente falando, pouca coisa, porque geralmente ela tem uma capa, né? Mas o que eu consigo analisar aqui da parte de fora é que ela está na meia-vida. O coxinho de baixo ali, onde faz o assentamento da base, tem um pouquinho de estria. Eu teria que tirar a coifa para ver como é que está a bolsa lá. Certo? A bolsa. Depois, senhores, transmissão. Assim como eu sempre venho falando há muito tempo aqui nesse canal, a Mercedes não compra transmissões da ZF, pelo menos na maioria dos casos. Ela tem uma fábrica de transmissão e ela fabrica, no caso dos motores longitudinais, eu estou falando aqui da classe C até a classe S, a sua própria transmissão. Aqui a gente está na 722.9 e é uma transmissão já muito conhecida para quem é inscrito aqui nesse canal. Se você não é inscrito ainda, você está perdendo conteúdos úteis. Como aquele vídeo que eu soltei só dessa transmissão, vou deixar aqui para você clicar e dar uma olhada, que eu abro essa transmissão e falo de todos os problemas crônicos do modelo 722.9. Certo? Tem vários problemas crônicos. E nos casos do modelo MCT, em vez do conversor de torque com o acoplamento de embreagem, a gente tem mais problemas ainda. Certo? Todos os modelos da MG, com exceção da ML, é o que a gente está falando aqui. Então dá uma olhada nesse vídeo para você ver os problemas crônicos dessa transmissão. E o que eu recomendo aqui é só fazer a troca do óleo e filtro com manutenção preventiva e evitar desgastes prematuros desnecessários. Certo? Depois, aqui atrás dessa transmissão, eu tenho uma caixa de transferência também. Não é a ATC da BMW, da Hand Rover. É uma caixa de transferência também da Mercedes. E essa não é muito problemática. Ao contrário da BMW, aqui é raro os casos de manutenção nessa caixa. É uma caixa que funciona. Certo? Depois, lá atrás. E aqui atrás, senhores, olha só que interessante. Nós temos um diferencial, mas esse é um diferencial não eletrônico, um diferencial simples. Isso porque a maior parte do trabalho de atuação aqui é feita pela caixa de transferência e pela atuação dos ABS, do sistema de tração. Diferente da BMW X6M, que eu mostrei aqui já no canal, que tem aquele diferencial eletrônico para distribuição de torque entre esses dois eixos para carros que são mais traseiros, que é como a BMW construiu a X6M. O caso da ML, aqui é um carro mais equilibrado, menos esportivo, e, portanto, eles economizaram aqui. Certo? Aqui é só trocar o óleo, senhores. Não tem segredo. E aqui atrás também a gente tem aqui a outra barra estabilizadora ativa desse carro, que vai fazer o controle de rolagem e transferência de carga da carroceria, neste ângulo. E também diversas outras buchas que, com o tempo, na dianteira, é mais comum. Começa com as superiores lá da bandeja, depois vão para as inferiores. Aqui demora um pouquinho mais na traseira. Mas agora, com esses carros aí, já fazendo 10 anos de idade, é comum a gente encontrar buchas aqui na traseira, também estouradas aqui. Essas parrudas bandejas de alumínio que nós temos aqui atrás. E aí, apoiado aqui na bandeja de alumínio, além do pivô, desta bucha, desta bucha, desta daqui, nós temos a base que tem uma outra mola pneumática. Essa aqui na traseira, eu consigo inspecionar e eu posso dizer que, geralmente, o problema da bolsa, a gente pega aqui na virada, na parte da onde, quando o carro fica com as rodas no nível de trabalho, essa parte fica escondida, como se fosse uma pele que dobra e aí você só consegue ver quando você levanta o carro no elevador. Essa parte é onde, geralmente, tem a estria, porque é onde tem o atrito, etc. E eu posso ver, daquele lado está bom e desse lado está bom também, certo? O aspecto externo da borracha ainda não tem as clássicas fissuras que são provenientes do ozônio, da oxidação do ozônio na borracha, que acaba criando essas fissuras, esses mini canyons lá dentro, que é por onde a gente vai ter vazamento no futuro, certo? Nesse caso aqui, as duas bolsas estão boas, ok? Também eu posso falar o mesmo dos embuchamentos, sem novidades aqui, olha o tamanho, esse pivôzão aqui, isso aqui é um pivô de caminhão. Difícil fazer serviço aqui atrás, tá? Com exceção das bolsas. Bom, senhores, e aí é o seguinte, a gente já gravou aqui para o canal alguns SUVs, né? E chega essa hora da gente falar um pouco do comportamento, da dinâmica, da ML. E dentre todos esses SUVs ultra high-end, comparativo, por exemplo, com a própria X6, que eu soltei algumas semanas atrás aqui, a ML, ela parece ser mais um carro do dia a dia, ela não é dura, ela não tem uma boa comunicação, ou melhor, uma comunicação muito íntima com o asfalto, e ela parece estar mais calibrada, eu diria, para dia a dia, para o mercado americano, eu diria, certo? Então, ela é um carro mais dócil, mais usual, mais casual. nós temos o M157, e que nem eu falei, o M157 é um motor que depois de remapear, a gente vai passar o torque de uma SF90, a gente fica com um carro mais forte do que uma SF90, principalmente se eu botar aqui no Sport, e pisar, e apesar do carro, e essa aqui sequer blindada, a gente sente... só que assim, você está num poltronão, o carro está super macio, aí depois a gente... é um mix de sensações inusitado, eu diria, é tipo um molho agridoce, que você... mas... já estou na sobremesa, mas não, mas, entendeu? Vamos fazer um outro comparativo, se a gente pegar hoje um 1.4 TSI, a gente está falando de 25 kgf de torque, que é um carro que já tem uma saídinha, esperta, né? Aqui é quatro vezes mais, pelo menos. Ai, meu Deus, ó! Ó! Fala sério! E qual que é a diferença, né? Por exemplo, se a gente pegar a... McLaren W1, o hiper carro que a McLaren vai lançar agora, a série limitada, o supra-sumo deles, para bater uma SF90, lá a gente está falando de 130 kgf de torque, né? E... um 0 a 100 de 2.7, tudo bem, tem a questão do peso, ah, o carro é tração traseira, bom, aqui a gente está na casa dos 3 segundos alto, vai? Por que não? Por que não? Em um carro de 2012, né? A partir de agora, a gente pega a 1.66, já com a 1.5.7 em 2012, né? Ou seja, é um acesso a uma certa montanha russa, a um nível de desempenho que você tem que se acostumar para... E o carro acompanha, de certa forma, freio, suspensão, aí vamos fazer aquela entrada de curva, que você vê o carro com controle de estabilidade. É um negócio bacana, senhores. É um negócio bacana. Recomendo. E pensar que o carro pesa umas duas toneladas e pouco, por que não? E aí eu acho que essa questão, né? A X6M que eu acabei de gravar, de certa forma, está no meu mercado, esse aqui está um pouquinho mais baixo, por ser até um pouco mais antigo. É um pouco duro, um pouco áspera, eu diria, né? Para quem usa o carro no dia a dia. Ninguém comprou um SUV de sete lugares para... para ficar fazendo performance. Essa é a verdade do mercado, né? A gente compra para se deslocar com... com um consumo de... Ah, está fazendo três e meio por litro. E aí vem a questão, né? Por 250 mil, aproximadamente, está até umas mais baratas aí, anunciadas. Esse carro é um carro que vale a pena, é uma encrenca. que nem eu falei, isso aqui é montanha russa, senhores. Eu não vou fazer o launch control até para preservar a transmissão aqui, por ser um carro mais antigo e a gente não tem um histórico muito... 75 mil quilômetros? A gente não tem o histórico do passado aqui, né? E eu não estou... Eu não estou fazendo nenhum serviço relacionado a isso. Então, a ideia não é... não é expor o carro a um launch control de cento e poucos quilogramas por de torque. Mas quando a gente faz isso aqui ou numa CLS 63, né? Com o mesmo M157 e o sistema Formatik, esse aqui é um dos carros que tem uma partida de montanha russa muito interessante. Por 250 mil, o que você vai achar nesse nível de desempenho? Nada. Absolutamente nada chega aos pés desse motor hoje em dia. Em termos de experiência de patada que eu falo há muito tempo. Patada. Você vai ter que ir para o universo de super carros aí fora o M157 e aqui a porta de entrada dele, né? Para você ter algo parecido. então é de se considerar ah, você vai gastar só 250 mil? Não. Aí eu pergunto, se eu tivesse falado que esse carro custa 300 mil reais com uma manutenção em dia sem coisa para fazer, certo? Vale? Vale. Eu acho que vale. O que você comprou por 350 mil reais uma Commander hoje? E esse carro tem muito mais coisa do que uma Commander. Ah, mas é um carro mais antigo. Tudo bem. Mas aí vem a questão. Uma coisa é um Jeep, outra coisa é uma Mercedes. Eu prefiro a Mercedes, ainda que mais velha. Mas eu sou suspeito, né, Arthur? Porque a minha história começou com carros antigos que ninguém queria, desvalorizados com performances absurdas. Enquanto os meus colegas tinham Peugeot 206 eu tinha uma M5. Eu sou um cara meio estranho. Tá bom, não me sigam de exemplo. 120 quilograms à força. Fala sério. Fala sério. É só um número para a maioria das pessoas, não é? Pode ser. Mas para mim é um pouco de diversão. Se a gente botar um pouquinho mais de amortecedor aqui o carro fica um pouco melhor composto. E o incrível é que ele entrega tudo isso. Depois vamos voltar para custos de manutenção. É um carro grande, as peças vão ser grandes e valor grande também de reposição. Por exemplo, pneus. Aqui a gente está... Original, aqui seria o 295 3521. Mas esse carro passou para o 295 4021 para dar um pouquinho mais de carne, né? E isso é bom porque ML, principalmente da primeira geração, M164, era notável por trincar as rodas, certo? Se a gente chegar no final da geração aqui, alguns carros já vinham com rodas forjadas que são muito menos propensas à trinca. Mas o 295 4021 parece ser uma boa opção para evitar isso, né? E é o que a gente tem aqui nesse carro. Então fica uma sugestão aí, inclusive, para você entrar lá na pneustore.com.br e comprar o teu 295 35 ou 295 4021 e o cupom no final é o nada mal. Dá mais de 500 reais de desconto aí na tua compra. recomendo você botar primeiro pneu de primeira linha aqui, certo? Que é o necessário para você entregar esse 60 e 60 kg a folha. Duas M2, uma M2 no eixo dianteiro e uma M2 no eixo traseiro de torque. Entendeu agora, Arthur? Duas? Num carro só? E aí assim, de ao contrário da M2 se eu entrar numa rua esburacada como essa aqui, por exemplo, eu simplesmente continuo andando. A gente passa aqui pelas ondulações e até melhor tirar um pouquinho de amortecedor aqui. O carro fica um pouco mais estável, né? É impossível andar nessa velocidade aqui com a C63, por exemplo. e essa é a coisa boa da ML, né? Ah, tudo bem. Estou agora começando a escutar um barulhinho de suspensão. Sim, existe um barulhinho na dianteira esquerda aqui, para a gente corrigir. Mas é esperado de um carro dessa época com essa quilometragem. E é uma coisa que eu já expliquei aí no meio do vídeo, né? E agora tem um BID SEAL 385. O que significa 385? E o carro é verde água. Verde turquesa. Então é isso, senhores. ML talvez seja a porta de entrada para um dos motores mais icônicos da AMG. A gente tem esse motor em outros carros também muito icônicos e com desempenhos descomunais, desproporcionais. principalmente em retomada, aceleração, launch control. É um momento da história da AMG que eles soltaram o motor no mercado com 0,6 de pressão e você consegue explorar um pouquinho mais, né? E aí vem esse monstro. Recomendo uma experiência que só quem dirigiu sabe o que é essa patada. Dá medo, dá frio na barriga. dentro dessa roupagem de um SUV mais prático, mais espaçoso. Você não se importa com buracos, né? Recomendo, senhores. Compre o carro com uma reserva. Eu faria uma reserva de 30% a 40% do orçamento inicial de aquisição. Escolha o seu carro, vai no mercado ver qual configuração de cor interior, cor externa, opcionais, roda. Escolhe esse carro e aí você traz ele aqui na Vanguard, depois que você fez a seleção, para a gente fazer aquela nossa inspeção visual, para a gente fazer aquele pente fino, fazer o levantamento do que precisa de manutenção naquele momento da compra. Pode ser antes de comprar, pode ser logo após de comprar. O dono tem que oferecer 90 dias de garantia aqui por lei, certo? E aí você pega esse orçamento, se tiver coisa, uma buchinha de suspensão, um vazamento, uma bateria para trocar, você negocia esse orçamento com a pessoa com a qual você comprou ou comprará o carro, certo? Dá para acessar e é um carro para o longo prazo. É um carro para o longo prazo, você vai aproveitar muito, muito versátil, eu diria, certo? É isso, eu vou terminar esse vídeo nas ruas esburacadas do Brooklyn após uma tempestade e isso não é um problema para a ML63. Esse vídeo fica por aqui, eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard. e a Vanguard. E aí o Guilherme